Olá amigos do site AcordaCidade.com.br Hoje é sábado 17 de setembro de 2022 Neste momento no mercado de arte popular Apresentação de um grupo de roda de samba E também a gente observa aqui de Baianas Fazendo uma belíssima apresentação Com a participação do público Vamos mostrar aqui esse momento Realmente uma apresentação Que está chamando a atenção de todos Vamos mostrar aqui para você que assiste através do nosso site AcordaCidade.com.br Roda de samba com Baianas E aqui o prestígio do público Mercado de arte popular Cultura e arte Coisa linda de se ver É a nossa cultura, é a nossa arte Lembrando que este evento Essas apresentações que começaram na verdade Na última quinta-feira Ontem sexta e hoje sábado Dia 17 de setembro Essas apresentações são por conta Da emancipação política de Feira de Santana Que no domingo, dia 18 Compraram-se 189 anos de emancipação política Reportagem Deixe Silva Aplausos Aplausos Essa é a Norma Ramos Que é a coordenadora Da Cate E também professora dessas idosas Do Centro Conferência da Zinha Serqueira Que belíssima apresentação É a cultura É o samba de roda É a cultura de raiz Aplausos 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 É o site da quadracidade.com.br Registrando Essa apresentação Aqui No mercado de arte popular Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto